Música Nesta última quarta-feira eu conversava com Guilherme Missen da Federação da Agricultura do Estado do Pará que colocou até preços em relação aos embarques, afinal o Pará é o estado que mais embarca animais para o exterior e o peso que isso tem para aquele mercado. Na oportunidade o Guilherme contou para nós que durante o dia desta última quarta-feira houve uma reunião online entre representantes da Federação da Agricultura do Pará e do Rio Grande do Sul também afinal o Rio Grande do Sul é um outro estado mais afetado em relação a esse projeto de lei se ele vier a ser aprovado. Para falar a respeito desta situação e principalmente dos cenários no Rio Grande do Sul nós vamos conversar ao vivo pela internet com Antônio Dalluz, ele que é da área econômica da FASUL da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e participa conosco nesta edição do Agricultura BR. Antônio, obrigado pela sua participação mais uma vez. Como é que você avalia esse cenário da possibilidade da aprovação de um projeto que eleva em 50% os embarques dos animais vivos, principalmente gado bovino, o que isso representa de impacto para o Rio Grande do Sul? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde Fabiano, boa tarde a todos os telespectadores do canal. Olha, nós vemos esse tipo de iniciativa com muita preocupação, muita preocupação mesmo, porque essas coisas às vezes pegam, e o quanto ela vai pegar ou não vai pegar vai depender da atenção das entidades e dos produtores rurais, porque é importante os pecuaristas se manifestarem. E eu vou dizer mais, não são só os pecuaristas, é o sojicultor, é o produtor de milho, é o produtor de algodão, é o produtor de arroz, porque hoje eu estou criando no Congresso um projeto para criar problemas para exportação de animais vivos. Será que amanhã eu não vou ter um projeto para prejudicar a exportação de soja em grão? ou de arroz em grão? Quero dizer mais, esses projetos já existem. Eles já existem. Então não é o pecuarista que tem que ficar atento, é o produtor rural brasileiro. E eu acho o seguinte, a gente tem que separar os interesses, né? Às vezes nós vemos interesses de grupos extremistas, ambientalistas extremos, pessoas que não têm a menor condição de fazer a adequada avaliação do quadro, porque não conhecem o processo de exportação de gado em pé. Se apega num navio que deu problema e dali pensa que tudo é assim. Mas eu suspeito, pelo que eu vi no Rio Grande do Sul, em outras ocasiões, não é agora desse projeto, mas teve uma oportunidade que o representante da indústria da carne estava lá, da cadeia frigorífica, estava do lado de uma deputada ambientalista numa audiência pública defendendo o fim da exportação do gado em pé. O que estava em jogo ali não tinha nada de questões ambientais, tinha uma questão de reserva de mercado. Porque as exportações de animais vivos, ela é uma saída para preços mais elevados. Ou seja, quando existe, a gente vê claramente no Rio Grande do Sul, quando encosta o navio, os preços sobem, os preços sobem. Ou seja, é um mecanismo que puxa para cima o preço do boi. E nem todo mundo quer pagar o que vale um animal. Então, no momento, tenta, por outros meios, revestido de outros discursos, querer bloquear as exportações de gado em pé, mas na verdade o objetivo é baixar preço. Porque quanto mais oferta tiver para um número restrito de empresas, melhor, e aí a minha opinião, não é necessariamente a opinião da Federação da Agricultura, eu quero deixar isso aqui bastante claro, agora, eu acho que quando, que uma empresa, que ela não consegue concorrer com uma empresa igual a dela, do outro lado do oceano, ou seja, vem uma empresa que está localizada no outro lado do oceano, vem, compra os animais aqui, leva de volta para lá, manda um navio até aqui, semanas para chegar, semanas para chegar no destino, esses animais comendo, sendo hidratados, sendo tratados, olha o custo disso, se esse cara que está aqui no Estado, ou no Brasil, não consegue competir com o cara que está do outro lado do oceano, e tem que ter todos esses gastos extras, me desculpa, mas é uma questão de competência. Aí não tem competência para competir com o seu concorrente. E a culpa não é de quem exporta em pé. A culpa da incompetência é do incompetente. Então, nós temos que resolver o problema da competência, da competitividade. Então, não é fazendo leis no Congresso para trancar a exportação que eu vou melhorar o processo industrial. Porque se essa indústria não consegue competir com uma que está do lado do outro lado do oceano, me desculpa, mas ela é incompetente. Antônio, bom, nós estamos convergindo aqui em várias ideias, e eu publiquei alguns artigos nesta semana, e eu vou citar algumas questões que reforçam, ou que vão em linha com aquilo que você nos disse. Se nós considerarmos apenas os abates CIF no Brasil em março, a gente já percebe uma disponibilidade menor, não só de machos, quanto de fêmeas. Se no ano passado ele aumentou para março, nós começamos janeiro e fevereiro com abates muito fortes, tanto de um quanto de outro, e agora em março ele reduziu. Os abates de fêmeas são muito elevados há dois anos, pouco mais de dois anos, ele é muito alto. Isso nos traz a confirmação de que em 25, em 26, bezerro desmamado é um produto caro no Brasil. Nós vimos agora há pouco uma das grandes empresas, players da indústria brasileira de carne bovina anunciar que está comprando boi magro, está comprando bezerro para ter uma oferta própria. Neste caso, fica muito claro que essa questão não é para, pelo menos no nosso entendimento, que não é uma questão para a defesa dos animais, porque o bem-estar animal garante isso, as leis garantem isso, mas é uma espécie de barreira comercial para evitar que o pecuarista tenha alternativas de vendas? Olha, eu não gosto das generalizações, Fabiano, então eu não vou ser generalista. Não vou aqui dizer que todo mundo que defende esse projeto não tem nenhuma pessoa sequer com um pensamento genuíno, com uma preocupação ambiental, legítima, etc. Não vou dizer isso. Agora, me parece que a imensa maioria dos defensores não estão nem aí para a situação dos animais, nem coisa do tipo. o que se quer é criar uma barreira, uma barreira à saída, uma dificuldade para a exportação para que aumente a oferta no mercado interno e se compre mais barato, porque a pessoa muitas vezes não consegue competir. Só que todas as vezes que o Brasil caminhou nessa trilha, nós só geramos empresas incompetentes, setores incompetentes. nós não podemos tolerar esse tipo de coisa. Se a empresa não consegue não consegue competir com alguém que está lá do outro lado do oceano, tem que mandar um navio para cá, fazer toda uma operação de compra no território, encher o navio de animais, alimentá-los, hidratá-los por semanas até chegar no destino final. E se esse cara consegue pagar mais caro no mercado interno do que a empresa que está aqui que não precisa fazer nada disso, me desculpa, mas essa empresa que está aqui eu não sei nem se ela deveria existir. Não sei nem se deveria existir, porque isso é incompetente. E não é bom para a cadeia ter nos nossos elos empresas incompetentes. Nós precisamos de empresas competentes que sejam capazes de competir aqui e lá fora. A gente só tem isso com concorrência e não com proteção. Então eu tenho a mais absoluta convicção que a maior parte das empresas frigoríficas não estão participando dessa discussão. São empresas que estão no mercado, que estão operando, que compram no mercado interno, que exportam produto, etc. Não é a maioria. Agora nós sabemos sim que existem empresas cujo objetivo e às vezes é ambiental. Não, mas nós temos que agregar a valor. Não, só o mentinho, meu amigo. Só o mentinho. Quem fabrica carne neste país é o pecuarista. A indústria não fabrica carne. Ela abate. Ela abate. Em alguns casos desossa, em alguns casos bota numa bandeja, mas a fábrica da carne é a pecuária, é o produtor rural, é a fazenda. Ele gera o valor agregado. Quase todo o valor agregado possível numa carne já está pronta quando sai da fazenda. Então não vem com essa conversa que eu tenho que agregar valor. Não, eu concordo que tem que agregar valor. Paga mais caro que o cara que está comprando para levar para fora que tu vai agregar todo o valor aqui dentro. Está preocupado com a economia brasileira? Está preocupado com o teu país? Quer agregar mais valor? Pois muito bem, compra toda a oferta que está aqui. Paga mais do que o teu concorrente lá de fora e aí tu prova que está preocupado com o país. Agora, não vem com essa conversa. Não, temos que bloquear a exportação para gerar mais valor agregado. Não, só mentir. Só mentir. Isso é papo de incompetente. Isso é papo de incompetente. Antônio, especificamente ao Rio Grande do Sul, o que um projeto como esse na hipótese de ser aprovado que impacto que ele traz para a pecuária gaúcha? Vai aumentar a área de soja. Vai aumentar a área de soja e vai aumentar a área de grãos. Porque as exportações para o Rio Grande do Sul que é um estado que tem um volume de exportação significativo assim como Pará e assim como outros estados se você tirar a exportação de gado vivo nós temos um nível de preço mais baixo. E esse nível de preço mais baixo não paga sequer o custo de produção. Hoje os produtores com os preços de hoje não pagam o custo de produção. Imagina tirando a exportação. Aí nós ficamos pensando o seguinte. Você estava falando do ciclo da pecuária, né? Já prevendo que ano que vem a partir do ano que vem nós vamos ter os bezerros valendo mais. O que eu concordo. Esse é o ciclo. A gente não pode ter um negócio que só dá dinheiro quando o ciclo está lá no pico. Porque eu preciso viver quando ele está no pico quando ele está subindo quando ele está caindo quando ele está no vale. Eu preciso ter pelo menos empatar quando eu estou no vale. Se eu tirar as exportações de gado em pé eu não sei se a pecuária vai remunerar os custos mesmo no pico. Eu não sei se vai remunerar os custos. Aí o que as pessoas vão começar a fazer? Os pecuaristas não terão outra opção a não ser trazer mais a produção de grãos. A produção de grãos porque e aí vai ter menos oferta ainda no mercado interno. Por isso que eu acho que esse tipo de medida para a própria indústria é um tiro no pé. Porque ela diminui a oferta e não aumenta no longo prazo. Então respondendo objetivamente para a pergunta na nossa visão se um projeto desses eventualmente prosperar o que eu acho que não vai acontecer de tão absurdo que ele é e de novo tem projetos assim para a soja para os grãos de uma maneira geral hoje o que está na vitrine o que se mexeu dentro do congresso é esse da pecuária. Agora tem também para grãos cuidado isso não é um problema dos pecuaristas isso é um problema dos produtores rurais brasileiros que não podem ceder e ficar na mão de empresas que só sobrevivem se bloquear a concorrência. negativo agora se um projeto desses eventualmente chega a evoluir provavelmente nós vamos ver mais produção de grãos e menos produção pecuária porque não vai fazer sentido produzir aqui dentro principalmente no estado do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul